Para vocês conseguirem entrar no ETE-PE, é preciso determinação. E hoje eu estou aqui para mostrar a vocês um pouquinho de como vocês devem fazer para conseguir entrar dentro da escola técnica. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MT. Estou aqui hoje para ajudar vocês. Segue o vídeo. A primeira questão diz o seguinte. Marque a alternativa que indica o valor possível para X. Questãozinha de ângulo aí para vocês. Beleza? Então vamos lá para a questão. Primeira coisa. Estou observando aqui que ele faz esse Lzinho aqui. Esse L cita para mim que tem um ângulo de 90 graus. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou somar todo mundo. Então vou somar esse X aqui. X mais X mais 10 graus. X mais 10 graus. Mais X mais 20 graus. Mais X mais 20 graus. Tudo dá um total de 90 graus. Porque esse Lzinho aqui, isso aqui é 90 graus. Então 90 graus. Vou separar a letra de números. Então aqui eu tenho 1X, 2X, 3X, 4X. 4X. E agora eu vou somar. 10 com mais 20, 30. Com mais 20 dá 50. Então aqui eu tenho 50 graus. Tudo igual a 90 graus. 4X mais 50. Ou melhor. Vou botar o igual aqui logo. 90 passa o 50 para lá. Então fica menos 50 graus. 4X vai ser igual a 40 graus. Meu X vai ser 40 dividido por 4. Eu posso dizer que meu X vai ser igual a 10 graus. E aí nessa situação, a pessoa marcou errado. Como vocês já sabem como é que é feito. Então a resposta foi a letra E aqui. 10. Isso vira aí bem fácil, né? Questão de ângulo. Você somar tudo que somar aqui. Ele não pode passar de 90 graus, tá? Nem pode ser menor. Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Soma tudo igual a 90. Deita do lado o número do outro. E achou o valor de X. Beleza? Se inscreve no canal. Se você gostou. Para estar recebendo notificação de novos vídeos como esse aqui. Que serão lançados no canal. Beleza? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Com a média aritmética ponderada dos números 10, 14, 18 e 30. Sabendo-se que os seus pesos são respectivamente 1, 2 e 3 e 5. Tá bom? Pessoal, fica até o final, tá? Que tem muitas dicas aí nesses tipos de questões de hoje para o ETE. Tá bom? Então vamos lá. Então como ele fala aqui ponderada. Lembre-se que ponderada trabalha com notas multiplicadas por peso. Grava isso aqui. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Vamos mais. Se eu quero a média ponderada, então média ponderada, significa dizer para mim é o quê? É a multiplicação do peso pela nota. Aqui ele diz o seguinte, ó. Os pesos são esses. Aqui são as notas. Então vamos lá. 10 vai multiplicar pelo primeiro, por 1. Então 10 vezes 1, mais 14 vezes 2, mais 18 vezes 3, e 30 vezes 5, mais 30 vezes 5. Somando os pesos. Então 5, 8, 10, 11. Sempre dividir pela soma dos pesos, tá? Somou os pesos e colocou aqui embaixo. A média ponderada minha vai ser 10, 28, 54 e 150. Tudo isso dividido por 11. A gente já sabe. Somando tudo isso aqui, 150 com 54, com 28 e com 10. Aqui eu tenho 12, vai 1. Então aqui eu tenho 10, 11, 12, 13. E aqui eu tenho 14, vai 1, 242. Então a média ponderada vai ser 242, dividido por 11. Neste caso aqui, 242, deixa eu colocar aqui, 242 dividido por 11, vai dar 2, dá 22 para 24, 2. Dessa 2 de novo, dá 2 e aqui vai dar 0. Resposta, a média ponderada vai ser 22, certo? O aluno errou de novo e a resposta seria a letra B, beleza? A questão é bem fácilzinha, é só lembrar de multiplicar a nota pelo peso de cada um e no final dividir pela soma de todos os pesos, que seriam estes daqui. E no final daria a divisão, daria essa resposta aqui como sendo 22, certo? Se você gostou, taca o dedo no likezinho aí, ajuda o likezinho aí no canal do professor para estar ajudando aí cada vez mais o canal a crescer e poder ajudar você a entrar dentro da escola técnica. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questões do ETE, pessoal. O ETE, PE, cai muito questões desse tipo aí, tá? Então, se você estudar direitinho, você vai conseguir entrar dentro da escola técnica tranquilo, tá? A prova, o nível é esse aí, não é outra coisa. É isso aqui. O ETE, PE, integrado, matemática, trabalha com isso aí, tá bom? Vamos lá. Quantas árvores podem ser plantadas em um terreno retangular de dimensões 100 por 200 metros, sabendo-se que é a área ocupada por uma árvore que corresponde à área de um quadrado medindo 0,5 metros de lado? Essa questão aqui é uma questão de casca de banana. Então, aqui eu tenho 200 vezes 100. Eu boto 200 e coloco mais dois zeros. É a mesma coisa, certo? Pronto. Até aqui, beleza. Metros quadrados. Vou pegar o próprio 200 e vou dividir pela área desse quadrado aqui. Só que o lado, ele diz o seguinte aqui, ó. O lado do quadrado é 0,5. 0,5. Então, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 0,25. Certo? Esse vezes esse, 0,25. Vou fazer aqui para você ver. 0,5, 0,5. 25, vão 2. 5 vezes 0, 0, desce o 2. 0 vezes 5, dá 0. 0 vezes 0, dá 0. 5, 2, 0. Tem duas vigas assim mais aqui. Uma, duas, duas cadras assim mais. 0,25. Para dividir esse valor aqui, o que eu faço? Eu pego o valor que eu já tenho. Depois da vigas aqui, tem duas casas. Então, você vai colocar dois zeros. Certo? E vai agora dividir pelo próprio 25. Certo? Porque a vírgula ficou assim, ó. Assim é a questão. Com a vírgula. Então, você vai tirar a vírgula com 0 e vai tirar a vírgula lá de cá. Aí ficou isso. Agora, eu vou dividir. 200 tinha quantas vezes 25? 200. Tem 8. Certo? 8 vezes 5 vai dar 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, vai dar 20. O que é que vai dar? 0. Sobrou quantos zeros? 4. 1, 2, 3, 4. Resposta. 80 mil. Letra B. O aluno errou de novo aí a resposta. Se você gostou, pessoal, compartilha com os amigos de vocês aí. Para estar ajudando o canal cada vez mais. Se você ajudar o canal a crescer, significa que você está sendo ajudado também por mim. Certo? Ou você compartilhando, você deixando o seu like e você se inscrevendo também no canal. Tá bom? Aqui em cima, no card, vai ter links de vídeos também do ETE para vocês. Aqui embaixo na descrição também vai ter vídeos também para o ETE. Certo? E aqui no finalzinho aqui, vai ter exatamente esses dois vídeos que eu vou botar aqui. Ou melhor, os dois referentes também ao ETE também. Beleza? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, que eu possa estar ajudando vocês também. Tá bom? Não esquece de deixar o like não. Tá bom? Fui. Tchau.